Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. E no programa de hoje, primeira coisa, Feliz Natal a todos vocês, aí estamos aqui no Natal gravando um videozinho aqui, singelo, para vocês. No programa de hoje nós vamos ver o seguinte, quando os astrônomos acham que eles sabem de tudo, vem o universo e dá uma bela de uma rasteira neles. Vocês vão conhecer a violentíssima explosão detectada no universo, que mudou tudo que a gente sabe sobre ele. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não se esqueça, vai até o final do mês agora, até dia 31, as matrículas para a pós-graduação do Space Today, com ênfase no que a gente chama de ciência planetária ou geologia planetária. A turma está sensacional, o pessoal já está lá, a gente já troca ideia, já bate papo. Pessoal, a turma já está se formando, então falta você. Vou deixar o link aí na descrição, você clica, tem ali um ícone para você tirar dúvidas, então venha tirar dúvidas, que a gente esclarece tudo para vocês, para você tomar a melhor decisão e estudar com a gente aí, que vai ser muito legal. Então, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Primeiro lugar, Feliz Natal a todos vocês aí que estão me assistindo, muito obrigado pela companhia de vocês aí, muita paz, muita saúde, muita alegria para todos e para a família de vocês, ok? Bem, é o seguinte, depois do Big Bang, Big Bang foi uma grande explosão, lógico, explosão simplesmente que formou o nosso universo, os astrônomos consideram as chamadas GRBs, já falei muito delas aqui, são as Gamma Ray Bursts, ou seja, explosões rápidas em raios gama, ou rajadas de raios gama, ou tem várias traduções, né? Para o Burst, assim, é uma explosão muito rápida, tá? A gente tem as FRBs e a gente tem também as GRBs, né? Então, são as Fast Radio Bursts, que aquelas são explosões rápidas em ondas de rádio, essas aqui são explosões rápidas em raios gama, são consideradas as explosões mais energéticas do universo. Para vocês saberem, né, nessa história de GRB, os astrônomos costumam dividir as GRBs em duas, e agora prestem muito, muita atenção nisso, tá? São muito bem divididas, isso aí é algo que já está estabelecido há décadas, tá? E, tipo, não tem como mudar, mas vamos lá. As GRBs, elas podem ser consideradas GRBs de curta duração. As GRBs de curta duração são explosões que duram ali um tempo inferior a dois segundos e são causadas pela fusão de objetos compactos, ou seja, duas estrelas de nêutrons se fundindo, uma estrela de nêutrons e um buraco negro se fundindo. Então, isso gera, né, gera ali uma grande explosão de raios gama, e esse evento a gente chama ele de quilonova, quilonova, isso mesmo, é um dos eventos mais importantes que acontecem no universo, por quê? É numa quilonova que são forjados ali os elementos pesados que a gente tem, por exemplo, aqui na Terra, ouro, platina, tudo isso foi forjado em explosões desse tipo, quando estrelas de nêutrons se fundiram, se chocaram uma com a outra, ou quando uma estrela de nêutrons e um buraco negro se chocou. Então, isso são as GRBs de curta duração, durando menos que dois segundos. Quando uma GRB, ela dura mais que dois segundos, aí ela já é considerada uma GRB de longa duração, e é causada pela explosão de uma supernova, ou seja, quando uma estrela, com mais de oito vezes a massa do Sol, chega no final da sua vida, ela colapsa, vira uma supernova, nesse processo, ela emite rajadas de raios gama, e só que elas têm uma duração maior, porque a supernova ali, ela começa a retroalimentar, tem todo um mecanismo ali que faz com que essas explosões durem mais. Mas, para você saber, curta duração, quilonova, longa duração, supernova, ou seja, o colapso de uma estrela massiva. Como eu disse, tudo isso era muito bem estabelecido, tudo isso era praticamente escrito em pedra, Mas aí, meu amigo, o universo não quer saber de nada disso. O universo veio e, do nada, pregou uma peça nos astrônomos, e, do nada, deu uma rasteira nos astrônomos, e disse para eles, Ei, vocês aí não sabem é de nada. Muito bem, em dezembro de 2021, os astrônomos detectaram uma GRB, uma gama Ray Burst, no universo, chamada GRB-21-12-11A, e uma GRB que durou 50 segundos. 50 segundos, longa duração, supernova. Supernova, cara, não tem assim nada de tão especial. Ah, não, tudo bem, é legal, a gente detectou ali uma GRB vindo de uma supernova. Opa, marcamos aqui, tem uma supernova, e vida que segue não tem nenhum grande mistério nisso. Mas, prestem atenção como que as coisas dão as suas reviravoltas. Essa explosão aconteceu próximo, em termos astronômicos, tá? É 1.1 bilhão de anos-luz. Isso aí, para os astrônomos, é coisa próxima, tá? Muito bem, como foi uma explosão próxima, uma GRB de longa duração próxima, ou seja, relacionada com uma supernova a princípio, né? Os astrônomos pensaram, pô, está aqui do lado, né? Vamos dar uma estudada nela, não vai custar nada, nós vamos aprender mais sobre supernovas, isso aí vai ser muito bom, né? Mas, coitado dos astrônomos, né? Eles não esperavam o que estava por vir. E aí, é que aconteceu a grande reviravolta. Bem, primeiro que estudar uma GRB não é algo fácil, fazer imagem de GRB não é fácil, tá? Mas, nesse caso, eles conseguiram. Eles usaram aí telescópios, como o Gemini Norte, o Gemini Sul, que são telescópios muito bons para fazer imagens no infravermelho, que é a maneira que essas GRBs têm que ser estudadas. Muito bem, e eles conseguiram fazer imagens. E quando eles pegaram as imagens, é aí que eles tomaram um grande choque. Eles viram um objeto fraco que desapareceu rapidamente. E um objeto desaparecer rapidamente não está de acordo com supernova. Supernova, normalmente, ela dura mais tempo para desaparecer. Quando é uma quilonova, porque as estrelas de nêutrons, você não tem muita massa envolvida. São objetos mais densos do que macios. Então, você não tem muita massa envolvida. São objetos mais limpos. Então, ela desaparece rapidamente, nesse caso. Mas supernovas, não. Mas era uma GRB de longa duração, que está ligada à supernova. Mas, quando eu fiz a imagem, ela desaparece rápido, que não tem nada a ver com supernova. O que está acontecendo? Bem, os astrônomos aí perceberam que estavam de frente para algo totalmente inesperado. E aí, tudo piorou, ou melhorou, depende do ponto de vista, né? Quando eles observaram com cores, né? Com filtros ali. E aí, eles perceberam que a cor vermelha prevaleceu e a cor azul desapareceu mais rapidamente. E aí, quando você pega isso e vai procurar nos livros e em tudo, né? Que tem o nosso conhecimento sobre o universo. Isso indica o quê? Isso indica uma típica quilonova. Então, os astrônomos, eles não estavam de frente para uma supernova. Eles conseguiram detectar uma GRB de longa duração que tinha sido emitida por uma quilonova. Ou seja, ou pela fusão de duas estrelas de nêutrons, ou por uma fusão de uma estrela de nêutrons e um buraco negro, mas não por uma supernova. Isso aí, literalmente, explodiu a cabeça dos astrônomos. Vou fazer um parênteses aqui, né? Fazendo essas piadinhas de tiozão, porque é Natal, né? Então, tem sempre a piadinha do pavê. Estou transformando aqui em piadinhas astronômicas para vocês, tá? Muito bem, mas não foi só isso aí, não, que surpreendeu os astrônomos, tá? Outro ponto muito importante foi o seguinte. Quando eles foram ver aonde aconteceu essa quilonova, em qual galáxia, a galáxia hospedeira, vem outra surpresa, porque normalmente as quilonovas acontecem em galáxias muito velhas, galáxias que estão quase morrendo. E nesse caso, não. Era uma galáxia jovem, era uma galáxia formadora de estrelas, e era uma galáxia que não era tão massiva assim. Ou seja, uma explosão mudou simplesmente tudo que os astrônomos sabiam sobre quilonovas, sobre explosões no universo. Tudo, tudo, tudo. Agora, por exemplo, eles já sabem que tem GRBs de longa duração, que são quilonovas. Isso aí já é muito legal. Outra coisa, eles sabem onde procurar. Não precisam procurar só em galáxias velhas. Podem procurar em galáxias jovens também, que ali pode ser que aconteçam quilonovas. E uma outra coisa muito importante é que, com isso, eles sabem onde buscar pela formação de ouro e platina no universo. Esses elementos muito pesados, que só formam em quilonova, e agora você teria aí uma chance de identificar muito mais. As quilonovas, que eram eventos muito rápidos, né? Então, a quilonova, lembra lá? Agora, teoricamente, duraria menos que dois segundos. Agora pode durar mais tempo. Isso dá chance dos astrônomos observarem mais quilonovas por aí e entender melhor ainda como que acontece tudo isso no nosso universo. E sabe quem que vai fazer um papel muito importante em tudo isso? Ele mesmo. Se você pensou que eu não ia falar dele hoje, o James Webb. Por quê? Como eu falei, você observa quilonovas no infravermelho. O James Webb é um telescópio no infravermelho. E outra coisa, fazer o espectro dessas quilonovas aqui da Terra não dá. A gente não tem sensibilidade, a gente não tem equipamentos para isso. Mas o James Webb pode fazer, ou seja, o James Webb pode entrar nessa jogada aí de descobrir, de observar quilonovas e aí trazer muito mais informação para todos nós. Informações importantes sobre como são a formação desses elementos pesados, onde que acontecem essas explosões e tudo mais, o que é muito legal. Então está aí, como uma única explosão no universo acaba mudando tudo que a gente sabe sobre ele. Esse, galera, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. É aquele tapa no dedão. Aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho